Música Plenário da Câmara deve votar duas medidas provisórias esta semana. Dois acusados de irregularidades na venda de sentenças do CARF prestam depoimento à CPI nesta segunda-feira. E esta edição destaca também. Música Comissão de Seguridade Social e Família aprova o projeto que endurece a aplicação de penas para quem comete crimes contra os idosos. Proposta que permite a professores de escolas particulares lecionarem mais de um turno na mesma instituição é aprovado na CCJ. Música Boa noite em Brasília, 8 horas e 2 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário deve ter poucas votações esta semana, ainda por causa dos festejos juninos que mantêm os parlamentares nos estados, principalmente no Nordeste. Mas há previsão de pauta com duas medidas provisórias. A MP716 destina 420 milhões de reais para ações de combate à microcefalia e ao mosquito Aedes aegypti. O vírus Zika, transmitido pelo inseto, é associado ao surto de microcefalia entre recém-nascidos que atingiu o país, principalmente na região Nordeste. A maior parte dos recursos, 300 milhões de reais, vai para a compra de repelentes para grávidas atendidas pelo Bolsa Família. A MP também destina 70 milhões de reais para o Ministério da Defesa. Este dinheiro é para o apoio às operações das Forças Armadas contra os Focos do Mosquito. Outros 50 milhões vão para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e vão para pesquisas sobre a infecção causada pelo vírus Zika. Já a MP718 é acompanhada com grande interesse porque trata dos preparativos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A medida provisória entra em dois temas difíceis, altera normas tributárias e também de controle de doping, o uso de substâncias não autorizadas por atletas em jogos oficiais. O texto aprovado determina, por exemplo, a criação da justiça desportiva anti-dopagem e estabelece competências para a condução de testes e a gestão de resultados. A proposta ainda muda regras gerais sobre o desporto no país, adequando a legislação local ao Código Mundial contra o doping. Ela regula as normas, dá poderes, cria situações no sentido de poder os Jogos acontecerem, poder o controle antidópico exercer sua função precícua e, enfim, poder acontecer as Olimpíadas dentro das novas internacionais. A tramitação da MP é acompanhada por outros parlamentares, na expectativa geral pelos Jogos do Rio. A Olimpíada já vai acontecer daqui a 40 dias e essa medida provisória tem que ser ratificada, porque senão ela vai caducar e, em caducando, vai ficar prejudicada a contabilidade pública. Então, a prioridade é votar essa MP. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, indicou hoje o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS, do Distrito Federal, para ser o relator do recurso do deputado afastado Eduardo Cunha, contra a decisão do Conselho de Ética que recomendou a cassação do mandato dele. O relator é advogado e, segundo o presidente da CCJ, terá condições de analisar os diversos pontos questionados no recurso de Eduardo Cunha. Dois acusados de participar de irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, prestaram depoimento hoje à CPI do CARF. Segundo a Operação Zelotes, da Polícia Federal, o esquema de corrupção causou um prejuízo de R$ 19 bilhões aos cofres públicos. Wagner Pires de Oliveira é procurador aposentado da Fazenda Nacional. De acordo com a Polícia Federal, ele está sendo acusado de participar de uma negociação de propina no valor de R$ 28 milhões para favorecer o banco Safra no CARF. Ele nega a acusação e disse que estava tratando apenas de um pagamento de honorários. O agenor Manzano é ex-auditor da Receita Federal e pai do ex-conselheiro do CARF, Leonardo Manzano. Segundo a Polícia Federal, o agenor intermediava a venda de sentenças favoráveis ao grupo Quali Comércio e Exportação de Cereais. Não tem fundamento nenhum, isso aí. Nenhum. As três vezes? Nenhum. Isso aí é o seguinte, eles rotularam o recebimento de honorário de corrupção. O presidente da CPI, deputado Pedro Fernandes Ribeiro, entrou com um pedido para a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. De acordo com o deputado, há muitos depoimentos ainda a serem tomados pela comissão. Nós temos 50 requerimentos aprovados para oitivas e temos mais alguns para que a gente possa apreciar. Eu acho que o trabalho ficaria muito prejudicado se fosse encerrado agora. O prazo original de funcionamento da CPI acabaria em 2 de julho, mas o presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, prorrogou os trabalhos por mais 15 dias para a apresentação e votação do relatório final. Esse pedido ainda precisa ser votado em plenário. Já o pedido do presidente da CPI de prorrogação por mais 60 dias ainda não foi analisado pela presidência da casa. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou proposta que endurece a aplicação de penas para quem comete crimes contra os idosos. De acordo com o projeto, nesses casos, o réu não teria direito a trocar penas maiores que dois anos por penas alternativas. Hoje, essa limitação é de quatro anos. Dona Santinha é uma senhora indígena que vive aqui no Lar dos Velhinhos, em Brasília, há alguns anos. Como se vê pela expressão dela, Santinha é feliz aqui. Só que desde 2012, o INSS vinha deixando de repassar os recursos para a instituição. Eles correspondem a 70% do benefício pago ao idoso. A gente solicitou a Defensoria Pública da União para que solicitasse a nossa demanda. Que eles foram prontamente atender a gente prontamente e conseguimos já ver só esse ano, 2016, o benefício de uma idosa de 2012. Os outros 30% do benefício pago ao idoso pelo INSS ficam com o curador, normalmente a família, para que compre roupas e objetos pessoais. Mas é comum famílias não saberem que esses recursos devem ser utilizados especificamente para os idosos. Outro abuso. A gente solicitou para outros familiares, dias atrás, que marcassem uma consulta com um psiquiatra particular, já que a rede está com muita dificuldade. E afirmaram que não tinham dinheiro, mas tem. Ela está aqui há um ano e seis meses, foi pago 70%, outros 30% ficaram com vocês. E vocês têm que administrar esse recurso. O que não foi feito, o que a gente fez, denunciamos às órgãos fiscalizadores. De acordo com o texto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, as entidades de atendimento ao idoso devem capacitar todo o seu pessoal para que consigam reconhecer qualquer suspeita de abuso praticado contra eles. Quando se depararem com o caso, esses funcionários devem notificar a autoridade sanitária, comunicar ao conselho do idoso e informar ao Ministério Público. As pessoas encarregadas da assistência ou guarda também teriam obrigação de comunicar maus tratos a autoridades. Quem demorasse ou deixasse de avisar as autoridades seria responsabilizado criminalmente. O presidente da Comissão do Idoso, próxima instância a avaliar a proposta, concorda com a medida. As ocorrências que são registradas são sempre muito aquém, em número menor do que aquilo que retrataria efetivamente a realidade. O Brasil precisa enfrentar seriamente as questões de violência contra a pessoa idosa. A equipe de Tiago vai além, realiza reuniões semestrais sobre o tema. Nessas reuniões, funcionários e os próprios velhinhos aprendem o que é violência física, violência verbal, negligência, para que eles próprios possam cobrar seus direitos. Os casos de idosos vítimas de violência devem ser apreciados imediatamente pelo juiz, tanto sob o aspecto cível quanto criminal. Por exemplo, quando um curador for denunciado como agressor do idoso que está sob seus cuidados, ele deve ser afastado, ao mesmo tempo da convivência da vítima e da administração dos bens dela. Às vezes o curador agride de alguma forma, principalmente física, a um idoso e ele continua administrando seus bens como um cartão de banco, da questão da pensão, da aposentadoria. Fogão e geladeira são eletrodomésticos básicos em qualquer cozinha e ainda mais importantes para pessoas que têm alguma deficiência. É o que defende um projeto de lei aprovado na Câmara ao propor isenção de IPI para esses produtos quando adquiridos por pessoas com deficiência. O Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A estimativa é que menos de 1% deles esteja no mercado de trabalho. O resultado é uma combinação de mais gastos médicos com menos renda. A GLAI é uma exceção. Ela é professora de inglês, mas conhece essa realidade. Eu tenho um estudante que é deficiente físico, que é das camadas populares e que a gente teve que fazer uma campanha para conseguir comprar uma máquina de lavar roupa. Se ele tivesse isenção de IPI, a gente poderia comprar, além da máquina de lavar roupa, poderia comprar um outro eletrodoméstico necessário na vida dele. A proposta em discussão na Câmara é acabar com o imposto sobre produto industrializado para geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, fogão e máquina de secar. A pessoa com deficiência precisaria de laudo médico e só poderia comprar um produto de cada categoria de 5 em 5 anos. O autor do projeto é o deputado Alexandre Leite. Nós sabemos que o Brasil vive uma crise sem precedentes e nós temos que dar esse apoio legislativo, financeiro, fiscal para o brasileiro conseguir comprar esses eletrodomésticos para sua casa. Enquanto aguarda ser regulamentada, a profissão de costureira foi tema de audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara. Quando a barra da calça está longa demais ou é preciso dar aquele pontinho para apertar a roupa, é para elas que nós recorremos, as costureiras. E muitas vezes a gente nem para para pensar sobre a importância delas no mercado de trabalho. Aqui no Brasil são cerca de 1 milhão e 300 profissionais. Cada um começou a trabalhar nisso por um motivo diferente, como a dona Maria, que é costureira autônoma há 40 anos. Primeiro por vocação, segundo por necessidade. Aconteceu porque eu fiquei sem mãe há uns 10 anos e não tinha quem fizesse nada para mim, não tinha tia, não tinha madrinha, não tinha avó, não tinha ninguém. Fui fazendo sozinha, fui aprendendo sozinha e estou aqui até hoje sozinha. A dona Maria trabalha por conta própria e por isso ela faz 8 horas por dia. Mas isso não é o caso de todas as costureiras, porque nem todas podem escolher o seu horário de trabalho. A abadia também é costureira e veio à Câmara defender direitos para a categoria. Diferente da dona Maria, que é autônoma, ela relatou a situação de algumas profissionais que trabalham no setor da indústria têxtil. A gente sabe que existe trabalho escravo, existe precarização do trabalho, existe pessoas fazendo trabalho com muita insalubridade. Então a lei vem para corrigir isso. De acordo com a proposta, a jornada de trabalho das costureiras vai ser limitada em 6 horas por dia e 30 horas por semana. As indústrias de confecções vão ter que garantir um plano de saúde aos empregados. Fica assegurado também às costureiras o piso nacional de dois salários mínimos em seu salário base. Nós precisamos avaliar bem esse projeto para que a gente possa separar aquela costureira daquela produção industrial em grande escala, daquela costureira que trabalha em casa, que faz aquele serviço mais artesanal. Nós vamos ter que avaliar isso com muito cuidado para que a gente não deixe de reconhecer essa profissão no caso, ou então que reconheça a profissão causando essa restrição para aqueles que desempenham essa atividade há algum tempo. O representante do setor da indústria têxtil acha que da forma como o projeto foi apresentado, haverá prejuízo para os empresários do setor. Na medida que ele estabelece em lei situações que devem ser reguladas pelos sindicatos das partes, pelas confederações, ele está fazendo um retrocesso. O mundo todo caminha para privilegiar as negociações coletivas, mostrando a importância desse entendimento entre as partes e o projeto tenta engessar. Já a dona Maria está feliz da vida com a discussão do projeto na Câmara. Em tudo, né? Porque você tem horário, você tem salário, você tem vantagens, como hoje até as empregadas domésticas têm, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que permite ao professor das escolas particulares lecionar em mais de um turno na mesma instituição. Essa possibilidade é atualmente vedada por um artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O texto da proposta aprovada altera esse artigo e passa a permitir, no entanto, essa permissão de trabalhar dois turnos na mesma escola, deverá respeitar os horários de recreio e de uma hora para a refeição, e não poderá ultrapassar o limite de 40 horas semanais, que é a jornada legal de trabalho para os professores. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Maria do Rosário, comentou a motivação da proposta. Acontece que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela inicialmente, lá já há mais de 40 anos, ela definiu que o professor ou a professora não poderia trabalhar dois turnos na mesma escola. Então, os professores passaram a reivindicar e as instituições de ensino também. Com a aprovação desta lei, na CCJ, em caráter conclusivo, agora indo para o Senado, essa possibilidade fica assegurada a todos os educadores brasileiros das escolas particulares. Já a diretora do Sindicato dos Professores no Distrito Federal lembrou que, embora a proposta seja positiva, há outras coisas importantes. É importante você dar garantias trabalhistas ao professor, isso é evidente que é positivo. Mas nós precisamos mesmo é fazer com que o professor seja valorizado, e isso só vai acontecer, e o que nós buscamos é uma jornada reduzida e com bom salário, que é para o professor realmente ser aquele professor que possa se dedicar ao seu tempo em sala de aula, repito, na sua formação, o que é fundamental. O coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado Alex Canziani, destacou a importância do projeto. O que é que acontece hoje? O professor, dentro, obviamente, da carga horária possível, ele dá aula numa determinada escola, e aí, às vezes, ele tem que atravessar a cidade para dar aulas numa outra escola. Ora, nada mais óbvio, nada mais lógico, ele possa ficar na mesma escola. O professor de matemática, Alexandre Freitas, reforçou que a permissão ajudará os professores. Ajuda e bastante, porque tem o problema de trânsito, de deslocamento, trabalhar em duas escolas distintas, vai ter aquele problema de deslocamento. Se o professor tiver a possibilidade de estar atuando na mesma instituição, 40 horas, isso aí, com certeza, é uma ajuda e tanto. O projeto é analisado em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votado no plenário. Como já foi aprovado pelas comissões da Câmara, agora seguirá direto para o Senado. Um projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano diminui de 10 para 5 anos o prazo mínimo para um proprietário vender o imóvel que tenha sido financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, a proposta endurece as regras para quem pretende se tornar locatário. Pela regra atual, quem compra uma casa financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida só pode vender o imóvel 10 anos após a compra. Mas um projeto de lei em análise na Câmara reduz este prazo para 5 anos e flexibiliza essa regra, determinando que caso o proprietário quite o imóvel ou mude de cidade, ele poderá vender a casa imediatamente. E este especialista aprova a mudança. O projeto é interessante para o consumidor porque ele reduz. Às vezes o consumidor, nesse período de 5 anos, melhorou de vida, passou num concurso público, tem condição de morar num local melhor, e aí ele não tem interesse mais nesse imóvel. Então isso facilita essa parte da população. Para aqueles que utilizam o projeto de uma forma inadequada, única e exclusivamente, para tirar proveito para um enriquecimento sem causa, ou seja, ganhou um subsídio e passou logo em seguida, porque o imóvel valorizou, esse realmente ele tem que sofrer com o rigor da lei. Apesar da diminuição do tempo mínimo para a venda, o projeto de lei cria uma nova proibição, alugar o imóvel antes de 5 anos. O autor da proposta, deputado Carlos Marum, é quem explica. A verdade é que com esse projeto eu quero endurecer e normatizar uma questão que eu penso mais perniciosa até do que a venda da casa, da unidade habitacional, do lar recebido, que é o aluguel. Eu penso que isto caracteriza uma, inclusive, uma fraude total, porque a pessoa está obtendo até um enriquecimento ilícito, já que recebe aluguel, em cima do imóvel que, na verdade, não é seu. A proposta ainda precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois segue para o Senado. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.